O que é o debate a respeito do balanço da Seguridade Social? Esse tema sempre ressurge, sempre aparece na discussão, quando a gente começa a tratar de previdência. Por quê? Porque a previdência faz parte da Seguridade Social. A Constituição tem um conceito mais amplo que visa concentrar dentro desse conceito a atenção ao cidadão que é dispensada pelo Estado. E dentro desse conceito da Seguridade Social, então, são incluídas várias áreas dessa atenção, basicamente a previdência, a saúde e a assistência social propriamente dita. Então, circula principalmente nas redes sociais informações equivocadas de que não há déficit nesse sistema que seria formado pelo conjunto da Seguridade Social. E nós aqui vamos, então, apresentar adequadamente e com o devido rigor metodológico e legal aquilo que é determinado pela Constituição e pela legislação brasileira como sendo esse conjunto chamado Seguridade Social, que é composto de receitas e despesas previstas para o atendimento do cidadão nessas áreas. Então, como eu disse de início, a Constituição Federal, ela cria esse conceito chamado Seguridade Social, que compreende essas ações, esse conjunto de ações e iniciativas destinada a assegurar ao cidadão os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Bom, a Constituição determina também que o orçamento da Seguridade Social, que a lei orçamentária anual compreenderá um subconjunto chamado orçamento da Seguridade Social, que vai incluir todas as entidades, os órgãos vinculados à Seguridade Social, administração direta e indireta, os fundos, as fundações instituídos pelo poder público. Ou seja, quando a gente tem a lei orçamentária anual, você tem um substrato dessa lei orçamentária anual que compõe o chamado orçamento da Seguridade Social. Para que a Constituição fez isso? Fez isso exatamente para que o Estado demonstre para a sociedade quais são essas ações de atenção ao cidadão nessas áreas. E isso inclui a previdência, a saúde e a assistência social. Pode passar. Então, a Constituição define o que é esse conjunto de Seguridade Social e como ela será financiada. Por isso, o sentido lógico de se ter um balanço, porque você tem despesas e receitas necessárias para o financiamento dessa Seguridade. E a Constituição diz o seguinte, que esta Seguridade Social, esse conjunto de ações voltadas para o cidadão serão, então, financiadas pelas contribuições sociais do empregador, do trabalhador, dos recursos, dos concursos de prognósticos e da incidência também sobre a importação de bens e serviços do exterior. Então, claramente, a Constituição define quais são as receitas. Do ponto de vista bastante prático, essas receitas são, principalmente, a contribuição previdenciária dos trabalhadores e dos empregadores, a COFINS e a CSLL. São essas as principais fontes. Além de fontes próprias dos órgãos que compõem esse sistema chamado Seguridade Social. Bom, como isso aqui é o que eu acabei de dizer, então, são as contribuições sociais e as demais receitas dos órgãos vinculados. A Constituição também define as despesas e essas despesas, como é natural, estão presentes todas no orçamento. Então, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, traz o conjunto das despesas que compõem o orçamento da Seguridade Social. Basicamente, são três grupos principais. Os benefícios previdenciários, RGPS, servidores inativos, os benefícios de prestação continuada, basicamente, são aqueles benefícios que são concedidos para pessoas portadoras de deficiência e para os idosos que recebem benefícios de prestação continuada após o cumprimento da idade mínima. O abono salarial, o seguro-desemprego, o Bolsa Família, esses são os principais. Além dos benefícios, tem as despesas de custeio e de capital dos órgãos. Da saúde, da assistência social e da previdência. Então, todos os gastos com saúde do Ministério da Saúde, o funcionamento do Ministério da Saúde, assim também o da assistência social e da previdência. E, evidentemente, os salários dos servidores. O salário dos médicos, o salário dos assistentes sociais, das pessoas que fazem a assistência social. Então, tem as receitas, tem as despesas. Essas receitas e essas despesas são classificadas e identificadas no orçamento conforme metodologias aprovadas pela Secretaria do Orçamento Federal e pelo Tribunal de Contas da União. Então, se você tiver tempo e paciência, você vai pegar a lei orçamentária anual. Ela é acompanhada de um anexo do orçamento da Seguridade Social, que é um extrato da lei orçamentária anual, identificando essas receitas e essas despesas. O que nós temos, então, no balanço da Seguridade Social, acumulado nos últimos 12 meses, terminando em outubro de 2016. Nós temos que esse conjunto de ações, de despesas e de receitas, tem um déficit de R$ 243 bilhões. É evidente que a maior parte desse déficit vem exatamente do déficit da Previdência. E por que é importante colocar isso hoje? Para que a gente tenha a clareza e a verdadeira informação sobre a composição desse conjunto. Porque, como a Previdência faz parte desse conjunto, nós temos percebido a veiculação de informações equivocadas. Daí, a decisão de publicação desse balanço e a decisão também desse Ministério de que esse balanço passará a ser divulgado periodicamente, com periodicidade trimestral. Essas informações que vocês estão vendo, na verdade, já fazem parte das divulgações das estatísticas fiscais em geral. No entanto, aquilo está no meio de centenas, milhares de outras informações. E nós, então, agora estamos destacando e enfocando esse conjunto, porque isso será muito importante, muito útil para o debate da alocação de recursos dentro do orçamento da União. Então, vocês veem que a principal receita da Seguridade Social é a receita das contribuições sociais, aquelas que eu já mencionei. As demais receitas compõem um valor menos relevante. E as despesas, evidentemente, os principais despesas são aquelas relativas aos benefícios, compondo aí R$ 725 bilhões, onde, evidentemente, a maior parte se refere às despesas de Previdência, com mais de R$ 500 bilhões, o abono salarial seguro-desemprego, que compõe aproximadamente R$ 40 bilhões, e os benefícios de prestação continuada, aproximadamente R$ 50 bilhões. Então, os benefícios, evidentemente, são a maior parte dessa despesa que soma... Só a Previdência, os benefícios do regime geral da Previdência Social, são aproximadamente R$ 500 bilhões, dentro desses R$ 725 bilhões. Da despesa, do lado da despesa, os benefícios da Previdência Social, aproximadamente R$ 500 bilhões, os benefícios de prestação continuada, aproximadamente R$ 50 bilhões, abono salarial e seguro-desemprego, aproximadamente R$ 40 bilhões, e os servidores inativos, aproximadamente R$ 120 bilhões também. Isso, no total de R$ 725 bilhões. Então, esses benefícios compõem esse conjunto. A outra despesa importante são as outras despesas de custeio capital da Seguridade Social, R$ 115 bilhões, portanto, um déficit acumulado em 12 meses de R$ 243 bilhões. Esse déficit, na verdade, vem crescendo de modo também acelerado, acompanhando o crescimento igualmente acelerado do déficit da Previdência. O que eu quero dizer é, a maior parte desse déficit é gerada exatamente pelo déficit na Previdência, mas não somente. Você vê que aqui o déficit é maior do que o déficit total só da Previdência. Então, a gente observa o seguinte, de 2012 em diante, houve uma aceleração muito forte do resultado negativo desse conjunto do orçamento da Seguridade Social. Então, ele passa de R$ 76 bilhões em 2012 para os R$ 243 bilhões que eu já mencionei em 2016. Em termos percentuais do PIB, esses R$ 243 bilhões representam 3,9% do PIB de déficit nesse conjunto da Seguridade Social. A evolução desse déficit é explicada basicamente pelo aumento nas despesas. Quando nós observamos as receitas em percentual do PIB, se você comparar de ponta a ponta, de 2002 a 2016, por coincidência, estamos exatamente no mesmo percentual em termos de PIB. Houve um crescimento no início, em virtude da CPMF, mas depois que a CPMF caiu, a receita do sistema da Seguridade Social foi caindo, e nós estamos, então, mais exatamente no mesmo patamar lá de 2002, 2003. Ao passo que, no próximo slide, você vê que as despesas, na verdade, tiveram um crescimento continuado e significativo, como, aliás, o conjunto das despesas da União teve esse mesmo processo. Então, de 2002, você tinha uma despesa que correspondia a 11,4% do PIB, e agora nós temos 13,8% do PIB, portanto, essas despesas subiram 2,4% do PIB, em termos de percentual do PIB. E aí você vê o seguinte, os benefícios do Regime Geral da Previdência Social cresceram de 5,8% para 8,1%, portanto, um crescimento de 2,3 pontos percentuais do PIB, que explica a maior parte do crescimento da despesa desse conjunto. Então, a gente vê claramente que a Seguridade Social tem tido um déficit crescente, que esse déficit é crescente e se explica mais pelo lado da despesa do que pelo lado da receita, e que esse lado da despesa é mais explicado pela despesa da Previdência do que pelas demais despesas. O que eu quero dizer com esse conjunto de assertivas? Que, naturalmente, o volume de recursos é limitado e que quanto mais nós gastarmos com Previdência, menos vai sobrar para as demais áreas. Ou seja, o que a gente está observando é que, em termos de participação, a Previdência foi ganhando espaço dentro do conjunto e reduzindo a participação das demais despesas da área de Seguridade Social. Portanto, no próximo slide você vê isso, lá no ano 2000 a Previdência representava 51% do conjunto da Seguridade Social e, neste ano, ele representa 58%. O volume de dinheiro aumentou para todas as áreas. Evidentemente, nesse período, nós saímos de um orçamento de R$ 127 bilhões para R$ 860 bilhões. Esse crescimento, no entanto, foi absorvido mais pela Previdência. Aumentou 7 pontos percentuais na participação da Previdência em relação ao conjunto do total. Isso, em termos de hoje, representaria aproximadamente... Aproximadamente R$ 60 bilhões de reais que a Previdência ocupou de espaço dentro do conjunto em relação às demais áreas. Bom, há uma questão importante relacionada a essa matéria, que é a incidência da desvinculação das... ...dentro desses de 859. O que eu quero dizer, a contrário do censo, é que se a Previdência tivesse mantido a mesma participação, 51% que ela tinha lá no ano 2000, teriam R$ 60 bilhões que teriam sido alocados em outras áreas da assistência social, na saúde, na assistência propriamente dita, em outras áreas de atendimento ao cidadão. Ou seja, mais uma vez, o argumento aqui é que, claramente, há a necessidade de reforma da Previdência, de uma revisão na Previdência, para que ela não continue esse processo de tomar o espaço das outras despesas da área da Seguridade Social. O próximo tema é o tema da desvinculação das receitas da União, que também é uma argumentação que é feita que, se não houvesse a desvinculação, então você teria mais receitas naquele orçamento da Seguridade Social, e que, portanto, assim, não haveria déficit na Seguridade Social. E o que nós estamos mostrando aqui, mais uma vez, é que esse argumento é falacioso. Na verdade, mesmo sem a incidência da desvinculação das receitas da União, ainda assim, o sistema da Seguridade Social teria um déficit este ano, acumulado até outubro, no acumulado de 12 meses até outubro, um déficit de R$ 157 bilhões, o que corresponde a 2,5% do PIB. Então, simplesmente, de maneira a resumir, o que nós estamos mostrando hoje é a, digamos assim, a divulgação de dados objetivos, concretos, transparentes, sobre essa temática do conjunto da Seguridade Social, demonstrando com bastante clareza e com metodologia e rigor técnico que a realidade hoje é que a Previdência, que faz parte desse conjunto, está com um déficit crescente que aumenta o déficit do conjunto, que é financiado, ao final, por outras fontes de receita da União, uma vez que essas despesas são realizadas, estão lá no orçamento, o que você tem hoje na realidade é que o Tesouro está complementando os recursos necessários para o financiamento da Seguridade Social e que este financiamento tem se desenvolvido de uma maneira onde a Previdência está retirando capacidade de financiamento nas demais áreas da Seguridade Social. Mais uma vez, para que nós tenhamos toda a clareza e o detalhamento dessas informações e a segurança de que os números que são divulgados são divulgados com bastante rigor técnico e metodológico. Bom, obrigado. Podemos abrir para perguntas. Boa tarde, ministro. Alexandre Martelo do João. Eu queria entender, o senhor colocou uma entrevista para rebater vídeo do YouTube, então, é isso? O senhor acha que está vendo uma campanha de desinformação da sociedade? O senhor resolveu esclarecer isso? É isso aí mesmo? Só para deixar claro. Martelo, é importante que a gente tenha o enriquecimento do debate. O debate hoje se dá por diversos canais. Então, independentemente de qual seja o canal onde esse debate está ocorrendo, o que é importante, fundamental, para que a gente tenha a nossa sociedade tomando as decisões corretas, é que o debate se dê com base em informações corretas e metodologicamente defensáveis. Então, o objetivo dessa entrevista é exatamente fazer a divulgação correta e adequada de informações que são importantes para o debate da alocação de recursos públicos, e ainda mais no momento em que nós estamos em discussão, inclusive já aprovado na CCJ da Câmara, nós temos essa discussão a respeito de reforma da Previdência. Agora o senhor fala que está tirando recursos de outras áreas, mas o governo limitou gastos em outras áreas como saúde e educação. Quer dizer, nem com a reforma da Previdência eles vão poder gastar mais com saúde e educação. Isso também é uma informação equivocada e que tem sido repetida de maneira, eu diria... Eles não estão limitando gastos com saúde e educação. Não há limite de gastos com saúde e educação. O que há é um mínimo de gastos com saúde e educação, que inclusive foi a maneira de proteger essas áreas, mesmo havendo o limite geral. Mas eles estão dentro do limite geral. Então, o limite geral é um limite que tem, digamos, 1 trilhão e 300 bilhões de reais. O gasto com saúde são cento e poucos bilhões de reais, agora não me lembro exatamente o preciso, e os gastos com educação, 120 bilhões de reais. Então, não há um limite. E isso é importante que você coloque a pergunta para que nos permita, mais uma vez, explicar isso e frisar isso. A PEC, que foi aprovada e promulgada, não limita o gasto com saúde, nem limita o gasto com educação. Elas estão dentro do limite geral. Sim. Elas estão... o limite... ela limita o gasto total. Agora, não é de se supor que nós gastemos 1 trilhão e 300 bilhões de reais, nem com saúde, nem com educação. O que é importante é que a gente tenha uma disciplina de evolução geral da despesa, dentro disso, foi tomado o cuidado de garantir que o mínimo da saúde e da educação seja respeitado. Não há nenhuma limitação imposta pelo governo de que recursos adicionais sejam alocados a cada ano no orçamento para essas áreas. Evidentemente, é preciso que nós tenhamos a compreensão de que orçamento tem limite. não dá para a gente trabalhar uma sociedade, desenvolver um país, a partir da suposição de que as despesas são ilimitadas. Então, a PEC 5.5 traz exatamente para o ordenamento jurídico brasileiro este conceito minimamente razoável de gestão. Todas as pessoas, todas as empresas e todos os países trabalham com a perspectiva de que as despesas são limitadas. O orçamento é limitado e, dentro disso, mais uma vez, não há nenhuma imposição de limite máximo de gastos, nem para a saúde, nem para a educação. Oi, ministro. Boa tarde. Aqui no fundo, Caia Messina, TV Bandeirantes. Vou abusar da paciência do senhor, eu vou fazer duas perguntas, por gentileza. A primeira relativa à reforma da Previdência, na comissão especial, que é para onde vai a proposta agora lá na Câmara, alguns aliados já examinam a possibilidade de aumentar o prazo de transição. Hoje, a proposta do governo é de 50 anos, com uma diferenciação também para mulheres e professores, e a proposta de alguns aliados é fazer com que essa transição seja maior para quem já está no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de saber se isso, do ponto de vista das contas públicas, se acontecesse, seria uma medida inócua, fazer uma reforma da Previdência com uma transição maior. Primeira pergunta. A segunda, por gentileza, é em relação ao pacote que foi anunciado ontem, principalmente em relação às medidas provisórias e portarias da fazenda, elas dependem de minutas que estão sendo feitas pelos ministérios. Então, quando que os senhores encaminham essas minutas para a Casa Civil, para que a Casa Civil possa, então, editar essas medidas provisórias e o pacote entrar em vigor? Obrigado. Primeiro, acho, na questão da transição, a proposta que foi enviada foi uma proposta, digamos, desenvolvida de uma maneira harmônica. é evidente que uma alteração do prazo de transição reduz o efeito da proposta que foi originalmente enviada. Entretanto, cabe ao Congresso Nacional, legitimamente constituído, deliberar e aprovar ou, eventualmente, fazer as alterações que sejam acordadas no Congresso. Evidentemente que isso reduz o efeito da medida que foi proposta na reforma da Previdência. A outra questão que você pergunta, do tempo da publicação dos atos, nós estamos ultimando nos próximos dias e, ao longo da próxima semana, devemos ter a divulgação quase da totalidade dos atos relativos às medidas que foram anunciadas ontem. Oi, Rosana Reis, o Correio Brasiliense. Ministro, será que o senhor poderia detalhar um pouco mais, dentro desse déficit aí da Seguridade Social, quanto que é o RPP, o regime próprio, e os militares? Porque tem, também gostaria de dizer um comentário já do senhor sobre isso, de que os militares falam que o déficit não é tão grande quanto foi dito lá pelo Marcelo Caetano, não é 30 bi, é 13 bi, então, gostaria que o senhor comentasse também, de qual que é o real tamanho do déficit dos militares e dos servidores, porque isso também está na conta de todo mundo. Bom, eu não tenho aqui agora à mão esses detalhamentos que você me pede, mas nós podemos providenciá-los por meio da assessoria de comunicação do Ministério. A questão, em particular, que está sendo discutida a respeito dos militares é o entendimento se considera ou não considera como despesa previdenciária a colocação dos militares na reserva. Quando eles saem da ativa e vão para a reserva, aquilo ser considerado ou não como despesa de aposentadoria. Isso não é uma discussão política, isso é uma discussão jurídica longa, que eu acho que já tem algumas décadas que vem sendo discutida e há, evidentemente, um entendimento diferente do Ministério da Defesa, mas eu acho que a gente tem que tratar disso mais do ponto de vista da análise jurídica do que propriamente de uma discussão do que cada pessoa pensa. Boa tarde, ministro. Ediana Tomazelli, do Estadão. Primeiramente, eu queria saber, o senhor comentou que a grande questão na Previdência são principalmente as despesas, mas naquele gráfico das receitas mostra que as receitas estão num patamar idêntico ao de 2002, o que demonstra certo problema do lado das receitas. Por que o governo não optou por acabar com mais desonerações na área previdenciária, que elas existem e são bastante significativas, da ordem de 60 bi para o ano que vem. E eu também gostaria de saber, o senhor falou que a reforma tem essa questão de harmonização entre as medidas, mas a gente sabe também que o governo deixou certa margem de gordura, então eu queria perguntar para o senhor o que é negociável dentro da reforma. Obrigada. Bom, primeira questão da receita. Nessa receita que nós colocamos, você podia colocar de volta o gráfico das receitas? Aqui nós estamos considerando, como receita da Previdência, aquela desoneração da folha dos setores industriais e tal, porque a lei que criou aquela desoneração estabeleceu que o Tesouro Nacional compensaria a desoneração. Portanto, aquele valor está aqui dentro dessa receita como se não existisse a desoneração. Então, isso já sai da conta. Bom, o que resta depois de desoneração na área aqui da Seguridade Social e da Previdência? É a desoneração das exportações, em particular do setor agro que entrou na PEC, a revogação daquela desoneração, a desoneração das entidades filantrópicas de educação e de saúde, principalmente, e o microempreendedor, o simples, a desoneração do simples, que são desonerações bastante justificáveis do ponto de vista do mérito social. Então, são desonerações para atender hospitais filantrópicos, escolas filantrópicas, microempreendedores que têm uma alíquota reduzida, na verdade, não é que não tem desoneração, ele tem uma alíquota especial, e as exportações que já foi, na verdade, abarcada na reforma da Previdência à exclusão dessa desoneração. Não, não são lucrativas, porque a lei proíbe que elas tenham lucro. Elas podem até, eventualmente, ter um resultado positivo, mas isso tem que ser revertido dentro da própria instituição em benefício do serviço. Você pode até discutir individualmente cada caso, se aquela ou a outra instituição, mas o princípio da desoneração é defensável de que você está, na verdade, reduzindo o custo, por exemplo, de um hospital. Se você não tiver essa desoneração, aquilo vai aumentar o custo e, portanto, teria que ser remunerado pela saúde por outro canal. Então, o efeito disso não é, no final, não é positivo, porque você vai retirar uma despesa que o hospital tem, mas você vai ter que dar mais receita para ele, porque, senão, ele não consegue prestar o serviço. Então, o resultado líquido dessa alteração não seria de todo positivo. Agora, são matérias que, como eu disse, cabe à sociedade avaliar, discutir, o Congresso discutir se é o caso de revisar ou não desonerações dessa natureza. Mesmo que você tire as desonerações para 2016, são estimadas em R$ 55 bilhões. Ainda assim, você teria um déficit de R$ 190 bilhões. Ministro, boa tarde, Ivan Brandão, da Band News. Tudo bem. O que é negociável, Diana? A gente só sabe na negociação. Se eu antecipo, eu perco. Ministro, ainda falando de receita, o senhor fala que a receita caiu muito quando a CPMF caiu, isso em 2008. Quando o governo ainda era interino, e esse sempre foi o discurso de que não vamos aumentar impostos. Eu queria que o senhor falasse se a CPMF vigorasse desde 2008, ou ainda se ela fosse recriada. Que impacto isso teria direto na Seguridade Social, na Previdência Social? E eu te pergunto se a recriação da CPMF é mais ou menos impopular do que uma reforma na Previdência. Bom, como você vê ali no gráfico, a CPMF representava um pouco menos de 1% do PIB. Então, se nós estamos falando de um déficit de 3,9% do PIB, recriar a CPMF resolveria um quarto do problema. Então, não é a solução para todos os males. O fato é que, do ponto de vista do financiamento hoje, nós não temos a CPMF, e a discussão de recriar a CPMF não prosperou muito bem na última tentativa que foi feita. Então, eu entendo que a opção que nós temos feito é de controlar o lado da despesa. Por quê? Porque a despesa cresceu 6 pontos percentuais do PIB. Então, e tem crescido, por coincidência, o número também é 6, mas tem crescido a taxa de 6% acima da inflação nos últimos 20 anos. Então, são variáveis que demonstram claramente qual é o lado que você tem que atacar primeiro. As receitas, é bem verdade, têm sofrido, principalmente em virtude da desaceleração da economia, mas isso terá naturalmente o retorno à medida em que a economia volte a crescer. O que você tem que perceber também é que nós já temos um país que tem uma carga tributária extremamente elevada, acima de 30% do PIB, a carga tributária do país. Então, a opção de aumentar ainda mais os impostos para compensar o aumento da despesa não nos parece a opção mais adequada em termos de organização do país. O que nós estamos propondo para a sociedade é reduzir o tamanho das despesas de modo a não onerar ainda mais as atividades econômicas, sejam das pessoas, das famílias e das empresas. O senhor falou que a Previdência está retirando capacidade de financiamento de outras áreas da seguridade. Para isso ficar mais claro, como vocês mesmos falaram, em que o governo está pagando a aposentadoria, o que está deixando de gastar? E o senhor apresentou esse dado de 58%, essa proporção. Queria saber se com a reforma enviada, se tem uma projeção de para quanto que isso diminui, já que a Previdência está retirando, enfim, uma projeção ou um número ideal, alguma coisa assim. O que a gente mostrou aqui, do conjunto da Seguridade Social, o elemento que mais cresce é a Previdência. E ao crescer a Previdência mais do que os outros elementos, ela está ocupando um espaço orçamentário maior. Então, ela sai de 51% da despesa da Seguridade Social para 58%. Portanto, ela está pressionando o orçamento das outras áreas. Se a Previdência fosse menor, evidente você teria mais dinheiro para atender as outras áreas. Então, o que tem sido feito? Um grande esforço do governo para manter os recursos das demais áreas. Como é que isso é feito? Através do Tesouro financiando esse déficit da Seguridade Social. Então, são as outras receitas da União que estão entrando nesse orçamento para pagar todas essas despesas. Agora, isso tem limite. A União não tem receitas ilimitadas. Então, a circunstância que nós estamos mostrando é que há uma escolha orçamentária que foi feita ao longo do tempo e que agora nós acreditamos que precisa ser revertida e melhor equacionada para que sobre mais recursos para as outras áreas da assistência social, na saúde, nas outras áreas de assistência. Nós não temos uma projeção para isso, até para evitar que depois a gente tenha discussões a respeito de ter alcançado ou não alcançado essa projeção. Mas o importante é que essas propostas que nós temos trazidas para a sociedade de revisão na Previdência apontam para uma estabilização desse processo e para uma redução disso, deixando mais espaço para as outras áreas. Mas vocês acham que vai ficar estabilizado, mas o que você teria que reduzir a Previdência, deixar de ser tão... Eu acho que durante algum tempo ainda a Previdência continua crescendo, porque a reforma vai se dar com uma fase de transição. Quer dizer, todo o efeito disso acontecerá a médio e longo prazo. Então, provavelmente, nós mesmo com a reforma ainda teremos, durante alguns poucos anos, uma continuidade desse processo de expansão da Previdência. Os 51% são referentes a qual período? Era o ano 2000. Acumulado de 12 meses até outubro. Pessoal, obrigado. Encerrado. Nós acabamos de acompanhar aí a apresentação do Balanço da Seguridade Social deste ano, feito pelo ministro interino do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira. Nós ficamos por aqui, mas obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.